Música Vamos estar indo para Niterói Vamos passar na ponte Rio Niterói Música Ali é o Rio de Janeiro Música 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 Boa de rio, rádio gigante O dia da manhã O dia da manhã aqui ó O dia da manhã aqui ó O navio está errando em contânia, está em esquina Daquele lado é o Rio de Janeiro Já vai para Niterói Lá embaixo, vai dar a volta Vai fazer uma curva Olha lá a ponte ó Já vai passar lá Estamos saindo no Rio de Janeiro Vai para lá embaixo Vai dar uma curva Aqui ó Rio de Janeiro ó Pão de açúcar Lá em cima na montanha Está tremendo a câmera Mas é o Cristo Redentor Daí tem a roda gigante ó Eita Grande buraco O museu da manhã aqui ó O museu da manhã aqui ó E ali bem no meio É o pão de açúcar É o pão de açúcar Está vendo que na nossa faixa tem um negócio vermelho Então nós temos que ir para a esquerda Porque a faixa da esquerda está livre E aí Vamos lá Vamos lá Tchau 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 O Museu da Manhã aqui ó, Pão de Açúcar, ali é uma ilha, O Museu da Manhã, lá em cima ó, Cristo Redentor, O Museu da Manhã, lá em cima ó, Pão de Açúcar, ali é uma ilha, Cheio de navio parado, Cheio de navio parado, Tá cheio de navio parado, olha lá, Olha o Rio de Janeiro lá, a esquerda aqui é o Pão de Açúcar, O Pico mais alto lá é o Cristo Redentor, Já estamos chegando em Niterói, Ela tá na faixa da direita aqui, Olha lá como que é alto, Aqui é a parte mais alta, Pra passar o navio embaixo, Olha o barquinho como é que tá longe, Então, vamos lá, Tchau, 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 tchau. Rio de Janeiro continua lindo, Esse lado é Rio de Janeiro, Nós estamos em cima da ponte, Já atravessa o mar, Já chega em Niterói, Aqui já começa o Niterói, Olha o naviozão que tem lá, Tchau, tchau, tchau. Tem uma escada da Marinha, Tchau, 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 tchau. E aí está ali, E aí tem o salê da Niterói, Niterói Carregando em concreto Faz navio em concreto Chegamos São Gonçalo, região dos lagos Levar babuzes Aqui é uma plataforma de petróleo Aí ó Uma plataforma de petróleo Tá vendo essa Aqui é uma plataforma de petróleo Daí fica no mar Aqui ela tá... Tá encostada Tá encostada Tá encostada Tá encostada Tá encostada Tem outro pedágio Pra passar a ponte O governo do estado O governo do estado Constrói a ponte Daí coloca um pedágio Daí coloca um pedágio Sendo que o governo que construiu Dá uma empresa que ganha dinheiro Chegamos no pedágio Tá encostada Agora nós paramos Dá pra ver ó Olha lá ó Olha lá ó Lá é o Onde o Pique Redentor Do lado esquerdo Do lado esquerdo Bond de Açúcar Só que não dá pra ver o bonde Tá muito longe Bond não Diga Tá vendo tá aí? o cara aí o cara aí é eu sei que é para a direita E aí 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 e aí Boa pra nós, São Gonçalo, São Gonçalo, Nova Friburgo, Nova pra direita. Cabo frio, Cabo frio vai pra esquerda lá, bora pra cá, Icaraí, Centro, aí mesmo. É demais, São Gonçalo, é uma visão aí. Certo.